Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vamos falar de uma planta linda chamada Flor do Guarujá Chanana Bom Dia ou Damiana Essa flor tem propriedades antibacterianas e antioxidantes Em algum momento passeando pela sua cidade, pelas ruas ou até mesmo no seu quintal você já deve ter visto essa flor tão linda essa planta maravilhosa chamada Chanana ou Flor do Guarujá ou Bom Dia ou Damiana Bem, essa planta não deve ser arrancada e jogada fora E se você ver, pegue essa planta, pois ela é muito importante para a saúde Ela tem propriedades terapêuticas, antioxidante, anti-inflamatório Ela é abortiva, aflogisíaca e expectorante também Indicação terapêutica para amenorreia, desmenorreia, úlcera gástrica é para tratar diabetes, cólicas, tumores e doenças gastrointestinais e também gripes, problemas respiratórios e muito mais Essa florzinha tão linda e tão delicada também é comestível Gente, ela não é uma planta linda E ela nasce facilmente aí, nas estradas, no quintal, no jardim e nas esquinas, nas calçadas Se você ver, dê importância a essa planta pois ela é muito importante para a saúde Espero que tenham gostado da informação Vou pedir que se inscreva no canal Curta e compartilhe com seus amigos E para vocês que já são inscritos Deixe aqui o meu carinho Abraços